Salve meus amigos, olha eu aqui mais uma vez e tinha o Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui nessa competição, na verdade no shape do Rony Coleman pra essa competição que foi o Grand Prix da Rússia. Como eu falei pra vocês, vou começar a reagir a alguns vídeos em alta definição, como vocês estão vendo. Mano, olha a qualidade dessas imagens. Mas antes eu queria mostrar pra vocês que esse show é o show que gerou essas imagens aqui onde o Rony Coleman está simplesmente... Mano, ele era sempre fora da humanidade, mas isso aqui tá bizarro. E aí essas são as imagens, como vocês estão vendo, o cara tava gigantesco. Provavelmente aqui ele devia estar por volta aí das 300 libras. Lembrando que no Olímpia de 2004, isso aqui foi um pouco depois do Olímpia, ele subiu com 296. E o normal é o cara pegar um rebote, né? Então no mínimo ele tava com 300 libras. Com um shape gigantesco e um condicionamento muito bom ainda. O Rony Coleman é sem dúvida o melhor bodybuilder de todos os tempos. Na minha opinião, o melhor shape da história é o Rony Coleman. Vocês sabem que na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, nesse show ele estava bem fibrado, muito seco. Olha só, o peitoral bem fibrado. Na minha opinião ele ainda tava melhor com o Olímpia de 2004, porque a linha abdominal dele não tava tão saltada quanto no Mr. Olímpia. Realmente quando ele entrou no Olímpia, isso aqui tava bem maior no Olímpia de 2004. Ele deve ter recebido duras críticas e aí resolveu chegar melhor nessa competição. Esse aqui é o Grand Prix da Rússia. Cara, o Rony Coleman é realmente uma fera, um monstro bizarro. Eu acredito que aqui vai ter os confrontos. Vou avançar aqui. Não tem... Cara, isso aqui são sete minutos... Ah, não. Tem os confrontos aqui ainda. Não, eu ia falar. São sete minutos de poses. Mas aqui já é a premiação. Eu queria ver o confronto, porque nesse show aqui, ele bateu de frente com o Alexander Fedorov, que era um russo gigantesco, que aos 26 anos batia de frente com o Coleman. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse aí. Eu queria apenas mostrar pra vocês... Aqui, ó. Alexander Fedorov é esse cara que tá aqui no final, ó. Esse cara que tá aqui atrás do Coleman. Então é isso aí. É mais um vídeo que a iluminação do palco, a qualidade das imagens era muito boa nessa época aqui. Infelizmente, hoje, não tem tantas imagens tão boas. As imagens dos campeonatos estão cada vez pior. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou fazer mais alguns vídeos reagindo a outras competições, outros vídeos com a qualidade tão boa quanto essa. E se você quer acompanhar, quer ver mais shapes como esses daqui do Coleman, faz a sua inscrição, ativa as notificações pra sempre que sai um vídeo você receber. Deixa o seu like e o seu comentário e eu aguardo vocês no próximo vídeo. E é nóis. Se liga, mano. Se liga. Puta que pariu. Duplo bíceps de costas era foda. Pode ser. Se liga, mano. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí